Hoje, no dia 14 de novembro, aqui em Quaraí, a gente está realizando uma blitz através de um debate realizado pelo Gabinete Digital. A gente entrou em contato com o Gabinete Digital, juntamente com os órgãos da nossa cidade, onde a gente fez uma blitz de conscientização, pedindo o uso de segurança, a administração da velocidade, a paz no trânsito. A partir da iniciativa do meu clube Santo Ângelo, aqui do nosso distrito LD4, onde a gente achou interessante tudo, a atividade que eles fizeram, e a gente se interessou, porque é uma coisa que vai servir bastante aqui para nós, até porque temos muitos acidentes, ultimamente, aqui na nossa BR. Foi um incentivo do Léo Clube Santo Ângelo que deu certo. Publicou também, com a ideia no Facebook, por causa do trânsito mais seguro, e espero que as pessoas tenham lido e tenham, mais ou menos, tenham ser conscientizadas com isso. Porque o grande problema é que as pessoas cobram bastante sobre a violência no trânsito, então, conosco mesmo, acho que colocando o que a gente acha, seria bem melhor, né? Às vezes que a maioria escolhe o que deve ser feito, ela ganha mais, porque é a vontade da maioria, e sempre acredito eu que a maioria pense de uma forma mais positiva e escolha as prioridades de forma correta. Porque as pessoas têm a chance de mostrar também o que acham, porque elas que convivem com os problemas, elas que também sabem quais são as soluções, e eu acho que é uma ótima ideia das pessoas mostrarem, levantarem a voz e poderem dar a sua opinião. Vamos, Gásito!